Olá, o meu nome é Paulo Jorge e estou a fazer um estágio na Gerads há 323 dias. O trabalho, pelo menos na minha parte, o que me pedem é super criativo. Não me pedem nada esforçado e ainda bem que é assim, eu gosto. Sinto que sou parte do processo criativo dos filmes e que as pessoas aqui tomam em conta aquilo que eu digo. É como uma constante estar a conhecer pessoas, pessoas que me vão ajudar certamente no futuro, que me vão ajudar a crescer. As filmagens são, é a escola, onde aprendi imenso, onde sinto-me um elemento útil. É para a corra, sai daí, tira-me a ventesma daí, vamos filmar, sai. Muito humano para mim é o tratamento que existe comigo. Eu sinto que as pessoas tratam-me muito bem, tratam-me como um irmão, o tal, o irmão mais novo, o... Isto para mim é uma família, não é uma empresa, é uma família. Jovens, futuros realizadores, vocês querem estar deste lado. Vocês querem ser como eu, venham para a Gerads, venham concretizar os vossos sonhos. É aqui... Vá... Ó pá, o gajo está aqui sentado, mas não faz nenhum, pá. Isto, pá, isto é para mim uma merda. Ó, Miguel, dois quer dejar outro, pá. Isto não faz um chicote, pá.